Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí Lembrando que toda manhã estou aqui trazendo informações sobre o seu auxílio emergencial Sobre o seu PIS, sobre o seu PASEP, sobre o seu FGTS emergencial E hoje aí Caixa libera saques do auxílio de 300 reais e de 600 reais Veja todas as datas É a liberação da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima parcela do auxílio emergencial Então aquele likezinho antes de mais nada aí, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos Galera, o seu likezinho é muito importante para fortalecer o vídeo e consequentemente o canal A partir desta terça-feira, dia 20, estão liberados novos saques e transferências do auxílio emergencial de 600 reais Para aniversariantes de outubro que não são do Bolsa Família A pessoa poderá sacar pelo menos uma das cinco primeiras parcelas dependendo de cada data em que teve o cadastro aprovado Esse dinheiro faz parte do ciclo 2 de pagamentos Ele havia sido depositado na proposta digital em 28 de setembro Também hoje a caixa libera saques da segunda parcela do auxílio residual De 300 reais para inscritos do Bolsa Família Que tem o NIS, número de identificação social terminado em 2 A segunda parcela do auxílio residual Ou a sétima parcela Contando todas, dá a sétima parcela Saques do auxílio de 300 reais para a Bolsa Família Até 30 de outubro, todos do Bolsa Família Que tem direito ao auxílio residual Poderão sacar a segunda parcela de 300 reais Ou 600 reais para mulheres chefes de família Os saques serão liberados por ordem de dígito final NIS Não é possível acumular integralmente pagamentos do auxílio e do Bolsa Família Se o valor do seu Bolsa Família é inferior a 300 reais Você vai receber parcelas de 300 Se for superior a de 300, vai receber o valor do Bolsa Família Os beneficiários podem sacar o dinheiro por meio do cartão do programa Bolsa Família Cartão Cidadão ou por crédito em conta na caixa Então auxílio emergencial da sétima parcela do Bolsa Família Então hoje aí pessoal, está liberado aí a final NIS 2 Quem tem o final NIS 2 está liberado a sacar hoje aí dia 20 de outubro Beleza? Final NIS 2 Para quem é beneficiário do Bolsa Família Está liberado a sacar dia 20 de outubro E assim por diante, final NIS 3 amanhã 21 de outubro Final NIS 4 amanhã e sim Enfim, assim segue Autorização para saques e transferências Público geral A autorização para saques e transferências Vale para quem tem Para quem se inscreveu no aplicativo Ou site nas agências dos Correios Ou que já estava no cadastro único Mas não é beneficiário do Bolsa Família O dinheiro havia sido depositado em poupança digital da caixa Mas só podia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem Disponível para Android ou iOS Para o pagamento de contas e boletos E compras por meio do cartão virtual A partir de hoje, aniversariantes de janeiro a outubro Estão autorizados a sacar o que restou do saldo em agências da caixa Lotéricas ou correspondentes caixa aqui Também poderão transferir o saldo para outra conta Qual parcela poderei sacar ou transferir? A parcela liberada hoje para o público geral Faz parte do ciclo 2 E depende de quando o cadastro foi aprovado De acordo com o seguinte critério Então, veja aí Quem vai pegar a primeira parcela Quem se cadastrou com a ajuda de funcionários dos Correios Entre 8 de junho e 2 de julho Primeira parcela Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro Entre 3 de julho e 16 de agosto Segunda parcela Quem teve o cadastro aprovado em julho Segunda parcela Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro Entre 24 de abril e 19 de junho Terceira parcela Quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho Quarta parcela Quem começou a receber o auxílio em maio Quinta parcela Quem começou a receber o auxílio em abril Pessoas que tiveram parcelas bloqueadas por problemas no cadastro Ou suspeita de fraude Podem ter dois pagamentos acumulados Disponíveis agora para saques e transferências Entenda o pagamento por ciclos A Caixa chama o ciclo cada calendário Em que todos os beneficiários do auxílio emergencial Exceto do Bolsa Família Recebem pelo menos uma parcela Independente de qual seja Esses cronogramas seguem por ordem do mês de aniversário Começando com os nascidos em janeiro E terminando com os de dezembro A cada ciclo há dois cronogramas Ambos levando em conta a data de nascimento do beneficiário Na primeira etapa o dinheiro é depositado em uma proposta digital da Caixa E nesse caso Os valores podem ser usados apenas para pagamentos de contas e boletos E para compras por meio do cartão virtual É necessário usar Aplicativo Caixa Tem A segunda etapa é para o saque do auxílio Ou para transferir o dinheiro a outra conta O ciclo 1 já se encerrou Está em andamento a fase de saques do ciclo 2 Que vou mostrar aqui para vocês agora Então, quem nasceu em outubro aí Está sacando o ciclo 2 ainda? Vai receber hoje As pessoas que foram depositadas o dinheiro no dia 28 de setembro Prestem atenção Pessoas que foram depositadas o dinheiro no dia 28 de setembro No Caixa Tem Podem sacar hoje 20 de outubro Beleza 20 de outubro Podem estar sacando hoje aí Quem nasceu em outubro pode estar sacando hoje 20 de outubro Que teve o dinheiro depositado no Caixa Tem Dia 28 de setembro E assim Até dia 27 se encerra o ciclo 2 Próximos ciclos de pagamento No total serão 6 ciclos de pagamento Com depósitos até dia 29 de dezembro E saques até dia 27 de janeiro A quantidade de parcelas total A que a pessoa terá direito Depende do mês em que ela começou a receber o auxílio O máximo são 9 parcelas Sendo as 5 primeiras De 600 e as 4 últimas de 300 Então pessoal Eu sempre friso aqui Quem recebeu a primeira em abril Recebe 9 parcelas no total 5 de 600 E 4 de 300 Quem recebeu a primeira em maio Recebe 8 parcelas no total 5 de 600 E 3 de 300 Quem recebeu a primeira em junho Recebe 7 parcelas no total 5 parcelas de 600 E 2 de 300 Quem recebeu a primeira em julho Recebe 6 parcelas no total 5 parcelas de 600 E 1 de 300 Quem contestou o cadastro por meio da Plataforma digital Entre os dias 20 de julho E 25 de agosto For considerado elegível Receberá no total 5 parcelas Todas de 600 reais A primeira no ciclo 3 E as duas últimas Juntas no ciclo 6 Esse grupo não terá direito Não terá direito A chamada auxílio emergencial residual De 300 reais Mulher e chefes de família Têm direito a duas cotas Portanto As 5 primeiras parcelas São de 1.200 Enquanto as 4 últimas Serão de 600 Então aqui O calendário do ciclo 3 Que está sendo já pago também O próximo pagamento Para depósito O mais próximo É amanhã Dia 21 Nascidos em agosto Beleza? Então amanhã Nascidos em agosto Tem o dinheiro depositado No caixa tem Dia 21 de agosto Amanhã Na quarta-feira Aí E essas pessoas Que receberam Que vão receber amanhã Vão poder sacar Ou transferir Só dia 28 de novembro Esse é o ciclo 3 Beleza pessoal? Então Por enquanto É só isso aí Né? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Sempre deixando vocês Informados aí Né? Sempre falando Algumas coisas repetidas Dos outros vídeos Mas para Às vezes Ajudar um ou outro aí Se eu ajudei Uma pessoa Né? Se eu conseguir Informar uma pessoa Eu já fico muito grato E muito feliz Beleza? Um abraço Fiquei com Deus E fui! Fui!